Nesse final de semana teve início a Copa Regional Amapar 2023. A cidade de Monte Carmelo é representada por duas equipes, Clube Atlético Paulistas e Associação Prevenir. Na tarde do sábado, o Estádio Joaquim Costa, no bairro Santa Rita, foi palco do jogo entre Paulistas e o MEC Nova Geração de Coromandel. No primeiro tempo, o time da casa abriu o placar com o BIM. No segundo tempo, a equipe visitante empatou a partida com o Luizinho. E quase no final da partida, Starley desempata e garante a vitória do Nova Geração na rodada. É galera, final de jogo aqui na Vila Olímpia não foi o resultado que os Paulistas queriam. 2x1, perdeu de virada para o time do Nova Geração. Vai ter que correr atrás agora, correr dobrado no restante da primeira fase para buscar essa classificação. O time me parece mais forte, mas acabou sofrendo a virada hoje. Nós perdemos a referência do BIM no ataque, que estava ajudando muito. Com isso, o nível caiu muito. Mas a gente vai trabalhar durante a semana. Falta um pouquinho de preparo da turma que está voltando agora para tentar buscar os três pontos em Dovinópolis. Muito importante estrear com vitória, né? E seguinte, vamos buscar mais três pontos na próxima rodada, né? E concluir o que é que o treinador vem dizendo. Nova Geração, esse é o primeiro ano, né? Montou uma equipe de amigos. Aqui a gente não teve investimento, não teve como trazer ninguém. Muito importante, então aqui só tem amigos guerreiros. E conseguir uma vitória ainda de virada, né? É sempre importante. Em qualquer ocasião, principalmente aqui contra o time do Paulista, que são amigos nossos de campo. Conhecemos o jogo deles, sabemos que são muito bons. E para nós foi começar com o pé direito mesmo.